Em busca do corpo perfeito vale tudo, musculação, a famosa bicicleta, natação. Tem gente até partindo para as lutas, ou até mesmo aquela boa e velha corridinha, na esteira ou ao ar livre. Mas não é apenas para manter a boa forma não, muita gente também quer mais saúde por meio das atividades físicas. Eu mario desde os 18 anos, umas três vezes por semana, uma hora, para manter a capacidade cardiovascular e manter o peso. Mas quem pensa que só os mais novos são atraídos pelos exercícios, se engana. A aposentada Janice é a prova. Um bem estar, né? O meu corpo fica super bem, super animado, acordo cedo, caminho, passeio, é tudo. Um exercício físico é tudo para a gente. O que vale para todos, indiferente da idade, é a principal recomendação para quem pensa em iniciar uma atividade física. A melhor maneira para se iniciar uma atividade física, para pessoas que são sedentárias ou que estão há muitos anos sem fazer nenhum exercício, é procurar um médico, fazer uma avaliação médica e a partir daí procurar um profissional de educação física para começar, se possível, entre duas e três vezes por semana, nos primeiros meses. Essa é a forma mais segura de se iniciar atividade física e obter resultados em um prazo bem curto. É o médico que vai apontar o exercício mais indicado para cada pessoa. Esse doutor disse que o exercício controlado é essencial para a saúde das pessoas e que a prática já ajudou e muito em tratamento de doenças cardiovasculares. Quem não se exercita regularmente não está usufruindo de um dos recursos mais interessantes para que a saúde física, a saúde mental seja preservada. Então a gente não pode chamar de doente quem não se exercita. Mas com certeza a gente pode dizer que essa pessoa não está tão bem fisicamente nem emocionalmente quanto poderia estar. Mas da mesma forma que os exercícios físicos são fortes aliados à saúde, também podem trazer sérios prejuízos e até levar à morte, desde que feito de forma descontrolada, irregular e em excesso. Para isso se dá o nome de overtrain. É quando o atleta amador ou profissional exagera no número de atividades físicas. A situação fica ainda mais complicada quando há ingestão de medicamentos não receitados para acelerar a capacidade física. Se a gente passa do ponto, passa a acontecer prejuízo. Respostas opostas às que a gente obtém quando o programa está sendo bem conduzido. Ou seja, o exercício pode ser também perigoso para o organismo. Pode desencadear doenças cardiovasculares, pode trazer transtornos metabólicos, hormonais e pode ser até gatilho para a morte súbita. Então, para evitar os prejuízos no corpo ou problemas de saúde, este professor de academia garante que, além de passar pelo médico, também é preciso ter orientação profissional na hora de malhar. Mesmo que o praticante tenha bastante experiência e uma experiência somente prática, a orientação profissional é fundamental para ter a diferença entre o resultado com segurança e o resultado sem segurança. Obrigado.